E aí, rapaziada, tranquilidade, monta na garupa no XJ e vem com nós, cadelo. Tá chegando aí no canal agora, valeu, galera, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais aí abaixo. Facebook, Instagram, Twitter, Snap, tá tudo aí na descrição do vídeo, moleque. Vamos ver se a gente chega em casa antes da chuva. Fechou o farol. Tem que esperar, que aqui não tem faixa mais, mano. Se não ficar ligeiro aqui, passa no vermelhão mesmo. Sexta-feira, como que vocês passaram aí finalzão de ano aí? Só surfando na praia. Alguns passaram em casa de boa. Os caras acham que nós é retardado falando sozinho. Nós é louco mesmo. Se ficar olhando muito, a loucura contagia, a gente deu logo uma encostadinha ali já. Foi por aqui hoje. É, tá fechado pra pedestre, né? E ainda ficou bravão. Vai entender, né? Aqui é assim que funciona. Você é errado, você é certo ainda é errado. Você já olha lá qual for a situação, mano. Aqui sim, tá ligado? Que aqui não tem os bagulho de... De pedestre, né, mano? Aí você tem que segurar pra pedestre mesmo. Que querendo ou não, todos nós somos pedestres, né, mano? Eu só quero chegar em casa antes da chuva, mano. Não tomar um banho e não sujar a motoca que tá limpinha. Ó, buraqueira, mano. Já tá já no chuvisco. Obrigado, mas 200 mil inscritos no canal. Cê é louco. Já tá chuviscando, mano. Será que eu vou tomar um banho antes de chegar em casa, truta? Aqui azedou o pé do frango agora, hein? Vou mimicar aqui. O que mais falar, Polo? Vai, vai, nada. Vai, nada. Tomara que o áudio esteja bom aí. Deixa eu dar uma limpadinha na lente isso aqui pra vocês. Espero que o áudio esteja bom. Tá gravando, tá? Que eu já vi ali no espelho do carro. A X6 é louco, hein, mano? Olha a blancona ali. O que que é aqui, mano? Algo de beleza. Qual que é? Bora, farol. Abreu. Se meia daí, vou ver se eu providencio as camisetas do canal. Tá demorando pra sair, mas vai sair, hein, rapaziada. E vai sair pesada, mano. Vou fazer o bagulho monstro. Beleza, brother? Vou fazer o bagulho monstro. Tá ligado? Pra chaviar tudo. Tocar daqui é monstro, moleque. Bora menor. Deixa eu passar aqui e cruze. Deixa o citron aí entrar e vamos de boa. Ó, xaubizão. Que louco. Passa ali devagar, mas esse radar ali é só de frente. Só pega carro. Vamos aí, farol. Ajuda nós aí. Pra nós não tomar um banho. É o que eu falei lá no outro vídeo, né, rapaziada. Afinalzão de ano é cabuloso, mano. Parece que tudo acontece fim de ano, tá ligado? É acidente. É roubo. É tudo, né, mano? Olha os brother das rally. GoPro usando no capacete, monstrona. Primeiro vídeo que eu fiz, eu fiz com a GoPro em cima do capacete. Nem tinha botado no queixo ainda, né, mano? Mas no queixo, sem dúvida, o ângulo é bem melhor. Mas em cima do capacete fica mais da hora, hein, mano? Assim, pra quem viu você passando. A gente tá engrossando a chuva, hein, mano? Ó, X6, que louca, mano. Fechar a viseira aqui, vamos meter a marcha pra nós chegar em casa logo, mano. Se tomar um banho, a gente dá o pé no frango, moleque. Esse ano de 2017 é... É nosso. Vixi, não é que já tá engrossando o mesmo, mano? É, rapaziada, andar de moto o bagulho é louco. Vai pensando que é fácil. Já vamos devagar aqui que o asfalto já começa a ficar louco. Fica igual sabão, rapaziada. Igual sabão mesmo. Se você vir, tipo, tocada forte... Esquece, mano. Tava tudo de boa, né? De repente a chuva, mano. E não tem jeito, tô sem capa, vou fazer o quê? E eu vou desligar aqui, rapaziada. E tirar o microfone, porque é o seguinte, né, mano? A porta do palinho tá aberta aí, brother. Porque vai que molha aqui tudo aqui, né, mano? Deixa eu dar uma limpadinha na lente aqui pra vocês e vou desmontar aqui. Vou desligar a câmera por aqui. Demorou, rapaziada? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.